O governo federal acredita que a dependência do agronegócio brasileiro a fertilizantes de outros países pode ficar abaixo de 60% até 2030. Os dados estão no Plano Nacional de Fertilizantes, que foi apresentado hoje à Frente Parlamentar da Agropecuária em Brasília. O diretor de programa do Ministério da Agricultura participou da primeira reunião da Frente Parlamentar Agropecuária em 2022. Luiz Eduardo Rangel explicou que o Plano Nacional de Fertilizantes servirá como referência para o planejamento do setor nas próximas três décadas e que o governo já trabalha em alguns pontos para tentar minimizar os efeitos dos problemas de abastecimento de insumos agrícolas. Entre as questões adiantadas do plano estão a diplomacia para garantir os envios, o monitoramento da logística e a atuação da Embrapa. Com a crise aguda que está acontecendo, que aconteceu desde o final do ano passado e agravada pelos conflitos que estão acontecendo no leste europeu, o presidente da República nos pediu para que analisássemos pontos que poderiam imediatamente ser sacados do plano e colocados em execução. Que pontos são esses? Primeiro, a diplomacia dos fertilizantes, a diplomacia dos insumos. A nossa diplomacia, o nosso tamaraty começa a olhar com mais atenção para essas relações de compra, não só as relações de venda que o Brasil faz, para poder manter esses canais abertos. O segundo ponto é a questão do monitoramento logístico. Você tem as minas fazendo produção, você tem os contratos já firmados, mas você precisa ter embarcadores, armadores e seguro para essas embarcações para que elas cheguem no Brasil no tempo adequado, que é esse primeiro semestre. E para isso a gente tem feito uma vigilância ostensiva, junto com o Ministério da Infraestrutura, dos chamados lineups, de todo o processo de embarque e trânsito para o Brasil, e principalmente da verificação do que pode ser feito para reduzir qualquer tipo de demurrage nos nossos portos. Nós sabemos que esses prazos não podem exceder aos prazos que já estão apertados na questão logística. Então esse segundo ponto é muito relevante, monitoramento de outurno das questões logísticas para oferecer o melhor possível para o agricultor no momento do plantio. E o terceiro e não menos importante ponto é usar a Embrapa e o conhecimento científico e reafirmar o bom uso dos fertilizantes. É possível, por exemplo, com uma racionalização de processos, economizar em até 10% o uso desses fertilizantes. Hoje o Brasil é um dos principais consumidores de fertilizantes do mundo, junto com a China, Índia e Estados Unidos. Em 2020, o país consumiu cerca de 40 milhões de toneladas de fertilizantes NPK, o trio nitrogênio, fósforo e potássio. Já os principais fornecedores desses fertilizantes são a China, Estados Unidos, Marrocos, Canadá, Rússia e Bielorrússia. O plano prevê que em 2030 a dependência externa de todos os fertilizantes reduza para 59% e em 2050 para 51%. O que pode ser feito? O Plano Nacional de Fertilizantes é um plano de longo prazo, feito na Secretaria de Assuntos Estratégicos e tem uma visada até 2050. Ou seja, um plano de transformação de infraestrutura que visa 30 anos. Então, para que isso aconteça, vamos ter monitoramentos sistemáticos em ciclos de 4 anos e pretendemos diminuir essa dependência que hoje é de 85% de importação para por volta de 50%, 55%. Seria o mundo ideal com alguns cenários que nós estamos monitorando. Segundo o presidente da frente, para alcançar a autosuficiência na produção de fertilizantes, outras pautas como licenciamento ambiental devem andar e dar celeridade ao processo. Está na hora de nós entendermos a necessidade de termos uma... mitigarmos essa dependência, se não nos tornarmos autossuficientes, que seria utópico dizer dessa forma, mas pelo menos não ficarmos tão dependentes nesta proporção. Só que para isso, nós temos que resolver alguns deveres de casa. Um deles, está aqui o Neri, que pode explicar a vocês, é o licenciamento ambiental. E não é só o problema lá da exploração na reserva indígena. É em qualquer lugar. A maior parte das reservas não está em reservas indígenas, mas o licenciamento ambiental é importantíssimo. Um outro deles é a BR do Mar. Nós precisamos tratar a questão da cabotagem. Nós precisamos falar em políticas de portos, de ferrovias, de rodovias, a questão tributária, a questão da industrialização. Luiz Eduardo Rangel falou ainda que, a pedido do presidente Jair Bolsonaro, o decreto que regulariza o Plano Nacional de Fertilizantes deve ser lançado até o dia 28 deste mês.